Contrato renovado, graças a Deus chegamos a um acordo e firmamos um contrato durante um ano até o final da Série C. Feliz? Sem dúvida, muito feliz. Um clube que abriu as portas para mim depois de muitos anos. Tivemos umas conquistas inéditas para o clube e pessoal, então sem dúvida nenhuma não tem motivo maior de alegria. Sua negociação foi um pouco demorada, né? Por quê? Demorou um pouco por questões burocráticas, né? Alguns acertos, algumas outras coisas que ficaram pendentes que a gente precisava acertar, mas graças a Deus tudo no final deu certo. Você se representa na segunda-feira, dia 14, para o início dos trabalhos ou não? Infelizmente não vou poder me apresentar dia 14, né? Vou enfrentar uma viagem lua de mel, vou dar uma descansada e me apresento dia 23. Você casa esse final de semana agora? Sexta-feira, casa, consiga essa proeza, essa felicidade aí. Mirita, e a tabela do Paulistão já definida, estreia contra o Palmeiras, como é que você viu essa tabela do próximo Paulistão e também os times, os 20 clubes que vão disputar a Série C já definidos, né? É um campeonato muito difícil, né? Mas nos últimos anos que o Botafogo tem disputado, tem feito boas campanhas, tem chegado entre os oito melhores colocados e nosso pensamento não pode ser diferente. Temos que respeitar nossos adversários, mas mostrar a força e o potencial que o Botafogo possui. Como é que você vê, pelo menos aqueles nomes que a imprensa vem divulgando, o que você vem achando dos novos reforços que podem chegar por aí, Mirita? Quanto a isso eu estou bem tranquilo, porque sei que o professor e a diretoria vai tratar da melhor forma possível com os jogadores que eles acham que podem vir para somar, né? Então eu acredito que isso só tem a favorecer nós, o elenco, e quem vir vai vir para somar e ajudar o Botafogo a se tornar ainda maior. Felicidades então pelo novo contrato e pelo casamento também do próximo final de semana. Muito obrigado, agradeço e boa sorte para nós em 2016. Obrigado, agradeço e boa sorte para nós em 2016.